Vamos lá, né? Vamos começar a história, então, de Salomão. História de Salomão, né? Aliás, primeiro, pra você, Rodrigo, existe alguma importância específica que você acha que exista em aprender sobre a história de Salomão? Com certeza, como qualquer personagem da Bíblia. Se Deus tivesse feito a Bíblia apenas num ponto de vista teórico, a Bíblia seria um manual do instrutor, como você tem lá, né? Primeiro capítulo filosófico, né? Metafísica, a ética. Mas a Bíblia não é colocada assim. Os princípios bíblicos estão espalhados em histórias de pessoas reais. E essas histórias reais me fazem ter uma identificação com elas. Eu recentemente assisti um filme que eu recomendo e mexeu muito comigo, Sound of Freedom. Não sei se vocês viram. Eu não quero dar spoiler aqui. Esse que é novo agora, né? Esse que é novo, que o filme ficou cinco anos sem poder entrar no ar por boicote de Hollywood e outros grupos aí. Interessante, né? Enquanto um filme de uma cantora aí que morre drogada, entra assim, no ar, né? Não teve nada de bom na vida, não sei cantar bem e morrer drogada. Mas esse pode. Mas um filme de denúncia como esse é barrado. Só pra dar um parênteses aqui, tá mexendo muito comigo esse filme. Mas tem um detalhe, sem quebrar o final do filme, que ao final vem o ator principal, que é o... Esqueci, é aquele que fez A Paixão de Cristo? Ah, eu sei quem que é. Eu não sei o nome dele. É, você quer pra mim lembrar o nome dele? Vesselta, alguma coisa assim. E ele vem, ele fala, e ele cita um detalhe curioso, que é o que eu quero pegar aqui pra responder a sua pergunta do Salomão. Ele falou assim, os homens mais importantes do mundo são aqueles que sabem contar história. Porque se você souber, o mundo está na mão dos contadores de história, que quem sabe contar bem uma história move o mundo. E ele dá um estudo de caso pra referenciar. A Cabana do Pai Tomás, que é um clássico da literatura inglesa. Abraham Lincoln leu esse livro, A Cabana do Pai Tomás e a Bíblia. E foi a leitura da Bíblia e da Cabana do Pai Tomás, principalmente a Cabana do Pai Tomás, que mexeu com o Lincoln e falou, peraí, eu tenho que libertar os escravos. Então você vê qual a força de alguém, de uma história bem contada. Deus, na sua sabedoria, ele fez a mesma coisa. Ele contou histórias na Bíblia, porque ele sabe que uma história bem contada, de uma pessoa real, mexe com você mais do que desenvolver uma tese baseada apenas em teorias. Por isso que a história de Salomão é o que dá combustível para mudanças de vida, assim como A Cabana do Pai Tomás deu combustível para Lincoln mudar a vida de milhões de negros que eram escravizados nos Estados Unidos. Então, assim como aquele livro mudou a cabeça do Lincoln e a mudança de mentalidade do Lincoln afetou outros, a história de Salomão mexeu com você. E nessa sua mudança de mentalidade, pode também mexer com milhares ou milhões de pessoas que estarão nos assistindo ou ouvindo depois desse podcast gravado. Muito bom. Muito bom. E com certeza vai. E assim, vocês lembram do final da história de Davi? Que a gente conversou, inclusive, na última vez. A gente conversou, tivemos episódios sobre isso. Davi foi um dos nomes... As batalhas. Talvez um dos nomes mais importantes ali, bíblicos, né? E Davi teve alguns filhos, né? Um desses filhos foi Salomão. Então, a gente contando a história de Salomão, a gente está dando prosseguimento à linhagem de Davi. Sim. A gente está dando prosseguimento à linhagem de Davi. A gente está dando prosseguimento à linhagem de Davi. A gente está dando prosseguimento à linhagem de Davi. A gente está dando prosseguimento à linhagem de Davi. A gente está dando prosseguimento à linhagem de Davi. A gente está dando prosseguimento à linhagem de Davi. A gente está dando prosseguimento à linhagem de Davi. A gente está dando prosseguimento à linhagem de Davi. A gente está dando prosseguimento à linhagem de Davi.